Esta É A Última Canção Se Amanhã Você Me Encontrar De Braços Dados Com Outro Alguém Faça-lhe Conta Que Pra Você Não Sou Ninguém Mas Você Deve Sempre Lembrar Que Já Me Fez Jorar E Que A Chance Que Você Perdeu Nunca Mais Vou Lhe Dar E As Canções Tão Lindas De Amor Que Eu Fiz Ao Luar Para Você Confesso Iguais Aquelas Não Mais Ouvirá E Amanhã Sei Que Esta Canção Você Ouvirá No Rádio A Tocar Lembrará Que Seu Ouvulho Maldito Já Me Veio Chorar Por Muito Lhe Amar Peço Não Chore Mas Sinta Por Dentro A Dor Do Amor Então Você Verá Então Você Verá O Valor Que Tem O Amor E Muito Vai Chorar O Que Tem Ouvulho Maldito É A Última Canção Que Eu Faço Pra Você Já Cansei Já Cansei De Me Perdi Só Pensando Em Você Se Amanhã Você Me Encontrar De Braços Dados De Minas Amém.